Swatch, bandido, pega, 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 pega M-Car Motors, volume 4 Savada, indecente, fogueta, marrenta Ela me chamou, como de costume Nunca me assumi, mas quando a saudade bate O endereço você já sabe, pode ficar à vontade Na base, maldade, faz parte Então menina se prepara, primeiro toma Jack Depois leite na sua cara, piranha treinada Anda se vai na vara, o beijinho te enlouquece E tu fode alucinada Alucinada, então menina se prepara Primeiro toma Jack, depois leite na sua cara Piranha treinada Anda se vai na vara, o beijinho te enlouquece E tu fode alucinada Então menina se prepara, primeiro toma Jack Depois leite na sua cara, piranha treinada Desce, vai na vara, o beijinho te enlouquece E tu fode alucinada Então menina se prepara, primeiro toma Jack Depois leite na sua cara, piranha treinada Anda se vai na vara, o beijinho te enlouquece E tu fode alucinada Alucinada, então menina se prepara Se prepara, se prepara Suat, bandido, perda DJ Otávio, a vibe que contagia a galera Safada, indecente Fogueta, marrenta Ela me chamou Como de costume, nunca me assumi Mas quando a saudade bater O endereço você já sabe Pode ficar à vontade Na base Maldadeu Faz espada Então menina se prepara, primeiro toma Jack Depois leite na sua cara, piranha treinada Anda se vai na vara, o beijinho te enlouquece E tu fode alucinada Alucinada Então menina se prepara, primeiro toma Jack Depois leite na sua cara, piranha treinada Desce, vai na vara, o beijinho te enlouquece E tu fode alucinada Então menina se prepara, primeiro toma Jack Depois leite na sua cara, piranha treinada Desce, vai na vara, o beijinho te enlouquece E tu fode alucinada Fode alucinada Então menina se prepara, te prepara, te prepara Suat bandido Então menina se prepara, te prepara, te prepara M-Car Motors M-Car Motors Em cima de tu, neguidade Nós fudendo na base, soca tudo com pressão Chama o teu vulgo malvado M-Car Motors M-Car Motors M-Car Motors M-Car Motors M-Car Motors M-Car Motors Vai socando na boceta Vai socando na boceta Vai socando na boceta Vai socando na boceta B-J-O-O-TÁVIO A vibe que contagia a galera P-J-O-TÁVIO 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 M-Car Motors Nós fudendo na base, soca tudo com pressão Chama o teu vulgo malvado M-Car Motors 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 Se não quer chifre, é só não namorar Só parei de trair depois de terminar Me relacionar, isso não vai constar Namorar não dá, não, não Não falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Não falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Não falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Se não quer chifre é só não namorar Só parei de trair depois de terminar Me relacionar, isso não vai constar Namorar não dá, não, não Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Já são seis horas da manhã e as novinhas tão no clima Bom dia, bom dia A tropa do Serrão te chamou pra piscina Bom dia, bom dia A pedido da firma, a pedido da firma É os Gurida M-Car A pedido da firma, sarra forte Na glock adaptada com o botão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Passinho de bandido que todas piranha gostam É só eu e o meu meota É só eu e o meu meota Com a mochila nas costas A glock na cintura eu troco Eu troco, eu troco o tiro toda hora Eu troco, eu troco, eu troco o tiro toda hora Preparado e consciente A tropa do Serrão Só tá com a rim e tente Só tá com a rim e tente Passinho de bandido DJ Octavio A vibe que contagia a galera Bom dia, bom dia O DJ Menor da 2 Te chamou pra piscina Bom dia, bom dia O DJ Scar Te chamou pra piscina Bom dia, bom dia O MC Jajau Te chamou pra piscina Poderia falar com o DJ Scar? Poderia falar com o DJ Menor da 2?